Ah, partantes o Jorge Azuz e queria apalar a todos os ouvidários, ouvintes, para este ano acompanharem partantes o festival do Cogumelo Silarca da Cabeça Gorda. Só que este ano é diferente, que é através da internet. Já tenho dito, este ano com o elenco que tem, o festival não vai bombar o dobro, vai bombar o triplo, vai arraçar, ok? Então vá, tchau e take a rise. Festival online do Cogumelo Silarca da Cabeça Gorda, Beja. Dias 5, 6 e 7 de março, este ano numa internet perto de si.